Rivaldo Barbosa foi preso nesse último domingo, dia 24, por envolvimento com o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Barbosa é ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e assumiu o cargo no dia 13 de março de 2018, um dia antes do assassinato de Marielle. Ele foi nomeado ao cargo pelo general Richard Nunes, na época secretário de Estado de Segurança Pública. Nunes, por sua vez, foi nomeado ao cargo por Braga Neto, então chefe da intervenção militar que ocorreu no Rio de Janeiro e, posteriormente, ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro. Em um documento da PF sobre o caso Marielle, os investigadores afirmaram que a subsecretaria de inteligência teria contraindicado o nome de Barbosa, mas que Nunes ignorou a recomendação. Além disso, é mencionado um relatório que aborda supostas infrações cometidas por Rivaldo enquanto era chefe da Delegacia de Homicídios da Capital, a DHC, em que a delegacia comandada por ele recebia uma espécie de mesada de criminosos para que certos assassinatos não fossem investigados e que havia todo um sistema de corrupção na DHC. Em relação à Polícia Federal, Rony Lessa, autor dos disparos que atingiram o carro de Marielle, afirmou que Rivaldo Barbosa planejou os detalhes do assassinato a mando dos irmãos Domingos e Chiquinho Brasão.